e aí salve salve tropinha hoje eu vou tá fazendo um vídeo zão aqui mano e como você tá melhorando sua jogabilidade aqui no panda certo ou no tops seja é como você pode tá aí melhorando sua jogabilidade certo e é isso aí vamos lá e aí mano primeira coisa que tem que saber vai para você tá melhorando sua jogabilidade é como você vai lidar com os bugs principalmente com o bug da sensibilidade mas o que é isso esse bug da sensibilidade o mano bug da sensibilidade é a sua sensibilidade que sobe do nada tá ligado por exemplo eu coloco sensibilidade 200 dpi quando der fé ela tá no de mil tá ligado e você do nada não consegue controlar essa sensibilidade é vamos dizer tem até que fácil de resolver tá ligado o único jeito não é se arrumar um jeito sempre ficar colocando e tirando a setinha como eu tô fazendo tá ligado eu sempre tire e coloca a setinha tira e coloca assim ele não buga sensibilidade que eu boto a sensibilidade acontece quando você deixa ela muito aqui ó tá ligado ela muito sumida por muito tempo aí eu já peguei o jeito mano tá natural agora do ficar tirando e botando a setinha beleza e essa é a primeira dica a segunda dica velho é o rúdio tá ligado porque você tem que configurar seu rúdio para onde você sente mais agradável velho ele não tem jeito não tem que ir treinando testando tá ligado a maneira que você se sente mais confortável jogando hoje eu não posso mas eu posso dizer eu não posso mostrar meu rúdio e dá isso com pré-definido tá ligado que eu vou de uma coisa que vai de cada um mas vocês aí podem tá testando aí tá ligado é o botão que você consegue apertar mais rápido que você tem mais habilidade e nos dedos tá ligado a coisa mais importante mano é treino e tem que não se frustrar de começo mano você tá percebendo que que não tá melhorando que não tá vendo futuro tá ligado e você está estagnado mas tenta tirar isso da cabeça uma vez você não aprende na hora tá ligado às vezes demora um pouquinho a mais pra você aprender mas é treino mano vai treinar vai jogar com os amigos que é melhor pra citar é na convivência tá ligado e é isso mano vai treinar que com o tempo os resultados vem você vai sentir que você vai tá melhorando como eu sentei também que no começo não tava dando muito certo não tava saindo do canto tava pior do que quando eu tava jogando só no celular e é isso troca outra coisa mano que vai ajudar na sua jogabilidade é o modo que você vai configurar tá ligado alguns botões certo se quiser eu tenho um vídeo aí mano ensinando como é que faz para colocar aquele gelagachano beleza para facilitar para vocês e também o vídeo como tá configurando o panda vai diminuir de 90 por cento dos pulgues certo então é isso vamos dar agora uma treinadinha ali e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.